Galera, antes que vocês deixem o like ou antes que vocês reclamem de alguma coisa no tom de voz ou velocidade Saiba que isso é o primeiro rap que eu faço aqui nesse canal, beleza? E o segundo que eu faço na minha vida toda, então, por favor, garoto É, pô, não deixa o comentário ruim não Se você deixar o comentário ruim, eu vou ter que deletar O moderador, o próprio moderador vai deletar, beleza? Então, vai aí pro rapzinho aí Eu sou Bichiko Kurosaki, Shinigami Substituto Derrotei vários rolos, ajudei a Rukia, salvei a Orihime e derrotei a Aizen Vem seguindo o cubo e agora estou aqui pra te derrotar Mas não se preocupe, meu pequeno, eu vou pegar leve contigo, né? Você nem sequer vai ver eu chegando E logo, logo já vai estar chorando Nem preciso do Bankai ou então do Tsuga Tenchu pra te derrotar Só basta balançar a minha espada Então, vá lá, Zangetsu, derrote esse merda Cala a boca, eu não que peguei nada Agora vou te estacionar com o meu Hanzengan Eu tenho várias bijus dentro de mim Agora eu vou utilizá-las pra te derrotar, amiguin Jutsu colhe das sombras, é tudo o que eu preciso pra te vencer Ichigo, mas que nome estranho é o seu, hein? Esse cabelo é minha imitação, hein? Você não passa de uma imitação de mim Seu desenho é uma bosta e eu sou o fotão que vai te derrotar Hoje nessa batalha eu vou te humilhar Então se liga aí, Kurosaki, Ichigo, Han Vamos lá, vamos lá Não adianta Você pode tentar batalhar mais comigo Você não aguenta, você tá ligado, meu amigo? Han Eu não sou aqueles merdinhas que você já enfrentou aqui nessa batalhazinha Então cala a sua boca, se liga na minha rima Agora eu vou te explodir com o meu Rakengai Eu tenho várias kjubi, Han Raposo de nove, caudas Me fui jorrendo quando eu era bem pequeno Eu não cheguei a conhecê-lo Mas agora eu sei o nome do meu pai Eu não sei o nome do meu pai